No tag de volta, galera, bomba! Soares, isso mesmo, Soares entrou na mira do Grêmio novamente após as negociações dele com Los Angeles Galax não avançarem, que que isso, gurizada, a bomba do dia, eu vou falar tudo, tudo, tudo pra vocês, mas antes, gurizada, não se esqueçam, hein, aqui o canal fechou com a Bet7k, cara, uma casa de apostas magnífica, cotações altíssimas, eles te dão aí até 100% de bônus, os primeiros 200 que entrarem pelo primeiro link aqui no comentário fixado vão ter 100% de bônus, lá tem 24 horas também de suporte humanizado, qualquer dúvida, problema, informação que precisarem tirar lá, mano, é só entrar em contato com eles, é muito confiável, eu coloco minha mão no fogo por eles, A Bet7k é uma empresa séria, fechada já diversos, com diversos parceiros, influenciadores, então é uma empresa que dá pra vocês confiarem, Copa do Mundo, tá aí, ó, chegando, a final e também a disputa do terceiro lugar, dá pra vocês fazerem a sua fézinha, jogar e ganhar uma grana, vai lá na Bet7k, primeiro link no comentário fixado aqui, ó, QR Code na tela, botou, colocou, já era, vou deixar até o QR Code aí até o final do vídeo, caso vocês se esqueçam, né, pra vocês colocarem aí e apostar e ganhar, tamo junto? Urzada, vamos lá, vamos falar então sobre Luícito Soares, mano, não tô nem acreditando, mas é verdade, cara, informação lá trazida da Gaúcha CH, já foi apurada por diversos jornalistas, O Grêmio reabriu, reabriu, o Grêmio, o Grêmio reabriu as negociações com Luícito Soares, centroavante de 35 anos, está livre no mercado, estava no Nacional do Uruguai, porém, estava negociando com Los Angeles Galaxy, mas não avançou, é isso mesmo, O presidente Guerra disse em uma entrevista pra Gaúcha CH o seguinte, soubemos que o negócio junto ao Galaxy teria caído e surgiu uma possibilidade de retomar as conversas, sabemos que ele foi oferecido para outros clubes, está sendo analisado internamente, O principal entrave pro acerto aí, né, é a questão salarial de Luícito Soares, o custo pra contratação dele é de cerca de 1 milhão e meio mensal, e a direção do Grêmio trabalha pra readequar aí o custo da folha salarial, Na época do contato anterior em proposta enviada antes da eleição à presidência do Grêmio, o investidor ajudaria os salários aí do centroavante, por isso, a possibilidade estudada pelo Grêmio é de novamente contar com o investidor, mas a operação é considerada complexa, é improvável repetir aí o modelo que viabilizou as contratações de Cristaldo e também de Carbajo. Pela compra, né, aí dos dois estrangeiros, o clube terá de quitar o futuramento e o valor emprestado ao Tricolor, então, já tem o valor, já que o Grêmio, né, vai ter que pagar, vai ter que arcar pela compra de Cristaldo e de Carbajo, e aí o Soares, que é mais caro ainda, ficaria mais pesado essa conta do Grêmio. Além do engajamento, né, de sócios, é possível que a operação pra contar com o Soares tenha o auxílio de um investidor como patrocinador. Mas a negociação, no momento, ainda está em estágio inicial. É muito importante, né? Durante a Copa do Mundo aí, o Luiz Cito Soares falou pela primeira vez sobre a proposta que recebeu do Grêmio, no início de novembro, perguntado pela Gaúcha ZH na entrevista coletiva oficial da seleção uruguaia, lá no Qatar, enquanto estava rolando a Copa do Mundo, enquanto o Uruguai estava na Copa do Mundo, o jogador se disse infeliz pelo reconhecimento do clube gaúcho. Falou, é lindo saber que reconhece o trabalho que eu faço dentro de campo, que um clube como o Grêmio tenha interesse no meu trabalho, é muito importante. Eu agradeci aos dirigentes do Grêmio pelo carinho, mas disse que naquele momento eu estava com a minha cabeça focada no Mundial. E agora não está mais focada no Mundial, e agora não está mais negociando com o Los Angeles Galaxy. E agora o Grêmio abriu os caminhos de novo para negociar com o Soares, e vamos ver onde isso vai dar. Comenta aí embaixo se vocês querem Soares no Grêmio ou não. Quero muito saber a opinião de vocês. Beleza, curiosidade? Não te esquece, é a Bet7K. Bota o celular na tela, te cadastra, faz o seu primeiro depósito lá, que vocês vão ter 100% de bônus e vão poder jogar e ganhar muito, muito, muito. Beleza? Tamo junto! Aquele abraço! Valeu, falou e fui!